Oi, pessoal! Tudo bem? Então, hoje a gente começa a nossa aula número 6 e a gente tem três vídeos aí para assistir. Vídeo da família da letra L. Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Certo? Então, este é o primeiro. Primeira tarefa. Segunda tarefa, vocês vão colocar o dia no caderno de vocês e vocês vão procurar na casa de vocês coisas que comecem com Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Desenhar no caderno e escrever o nome dessas coisas. Combinado? No mínimo as seis palavrinhas. Certo? E para a gente encerrar a nossa aula, eu deixei duas tarefas. A primeira é a gente juntar as letrinhas, a consoante e a vogal e montar a sílaba. Então, L mais o A fica... Vocês já estão bem sabidos. L com o E, L com o I, L com o O, L com o U. Depois, nessa atividade, vocês têm que pintar só o que começa com a sílaba que aparece aqui na frente, em cada retângulo. Então, esse é o Li. L, Li. O que que começa com L, Li? Ouvindo e olhando a boquinha. Figo. Vocês ouviram? L, Li. Li? Não. Livro. Apareceu o Li. Lixo. Apareceu o Li. Jipe. Apareceu o Li. Então, é isso. Certo, galerinha? Boa tarefa. Não esqueçam de mandar a tarefa para a profe. Um beijo. Obrigado. Tchau. O que é isso?